Os parlamentares do Amazonas criticaram a contratação de uma empresa para fazer o estudo da reforma administrativa do Estado. O investimento na terceirização desse serviço gira em torno de 4 milhões de reais. O governo do Amazonas contratou uma organização não governamental de Brasília para apresentar o estudo que dará base à reforma administrativa do Estado. O investimento de 4 milhões de reais gerou burburinhos entre parlamentares opositores de Wilson Lima. Eu espero que os órgãos de controle não permitam isso. Isso é uma afronta a um Estado que está com dificuldades visíveis de caixa. O novo estudo ainda não foi apresentado, mas o governo já confirmou algumas mudanças na estrutura administrativa do Estado. Entre elas estão a absorção das competências da Central de Compras Governamentais, a Comissão Geral de Licitação e a criação da unidade de gestão integrada com suporte do gabinete civil e gerida pelo vice-governador. Outras mudanças são especuladas, como a alteração dos nomes das secretarias de administração e gestão, da Secretaria de Trabalho e da Secretaria de Educação e a incorporação de competências da Secretaria da Região Metropolitana e da Secretaria de Política Fundiária à Secretaria de Infraestrutura e Cidades. O governo do Estado divulgou esta segunda, que alcançou em junho, uma economia de gastos de mais de 50 milhões de reais. E hoje, a sessão no plenário da Assembleia foi interrompida com a chegada de mensagens do governo do Estado para serem analisadas pelos parlamentares em caráter de urgência. Por causa disso, a votação da LDO foi adiada para a próxima sexta-feira. Essas mensagens alteram o orçamento da Secretaria de Produção Rural, que ficará sem recursos necessários para o escoamento de produção. Redefinem regras do Fundo de Desenvolvimento do Turismo e Interiorização, o FTI, e praticamente suspendem reajustes salariais, contratações e realização de concursos públicos já previstos. A sessão aqui no plenário foi interrompida logo no início pelo presidente. Todos os parlamentares estiveram reunidos com o secretário de Fazenda, que trouxe as matérias do governo para serem analisadas. E a que já está gerando polêmica foi discutida pelo deputado Dermilson Chagas. Nela, o governo do Estado prevê cortes de normiação e também de promoções a qualquer servidor público até o ano de 2021. Eu acho que é um atropelo é jogar responsabilidade pela falta de governança do governo. Que ele tem a caneta, ele tem a chave do cofre, ele pode tomar determinada atitude, mas achou na Assembleia a responsabilidade. De iniciativa da Cefaz, são cinco matérias, e todas elas vão ao encontro da redução de gastos e aumento de receitas, que é justamente para a gente equilibrar as contas públicas. Com as articulações, a votação da LDO ficou para esta sexta-feira. A LDO, ela está pronta, nós estamos aguardando essa sugestão para ser acatada, e sendo acatada, ela já está pronta para ser votada, de acordo com a presidência, na quinta ou na sexta-feira. A deputada, Alessandra Campelo, que faz parte da base aliada, defendeu as mudanças propostas pelo governo. O final das contas acabam sendo positivas, porque elas propõem, por exemplo, corte de gastos, e mostra uma preocupação muito grande em garantir o fornecimento de serviços à população. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, sinaliza que o ano da graça de 2020 será de grandes desafios. O governo prevê uma arrecadação de R$ 18 bilhões, mas o aperto fiscal será grande. Nada de reajuste de salários, nada de concursos ou grandes obras. Será um ano para empatar as contas apenas. O secretário de Fazenda, que hoje levou cinco mensagens à Assembleia Legislativa, quer trazer para o Estado o mesmo modelo adotado pelo governo federal na gestão Michel Temer, quando os gastos da União foram congelados por 20 anos. A ideia é estabelecer um padrão, um indexador, que pode ser o PIB ou um dos indicadores de inflação, e com ele, limitar os gastos crescentes do Estado. Será um desafio novo para um Amazonas que se acostumou a níveis crescentes de desenvolvimento. Boa noite. Você acabou de acompanhar o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. E os deputados iniciaram hoje, na Câmara Federal em Brasília, as discussões da reforma da Previdência. A expectativa é de que os parlamentares do Amazonas venham a votar. Gabriela Moreno tem mais informações. O governo Jair Bolsonaro negociou com deputados federais a aprovação do projeto de reforma da Previdência, usando a liberação de emendas dos parlamentares como moeda de troca. Somente de ontem para hoje, o Diário Oficial da União trouxe a liberação de mais de R$ 1 bilhão em emendas destinadas a 30 municípios do Estado do Amazonas. Dos oito deputados federais do Amazonas, apenas José Ricardo do PT e Sidney Leite do PSD prometem votar contra o projeto. A votação deve ser concluída ainda hoje na Câmara Federal. São necessários 308 votos em dois turnos para a aprovação do texto final. Para reforçar a liberação das emendas para obras nesses municípios, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, articulou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que o projeto só vai iniciar a tramitação após o dinheiro das emendas ser liberados. No Senado, o projeto de reforma vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada a presidência, monta uma comissão especial para analisar o mérito e só depois é avaliado no plenário. O último passo é a sanção do presidente Bolsonaro. A principal mudança em relação às regras atuais é o estabelecimento de idades mínimas de 65 para homens e 62 para mulheres. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Pois é, e a reforma da Previdência é o projeto mais importante desde o início da gestão de Bolsonaro. Só em julho, o governo federal liberou mais de R$ 2,5 bilhões em emendas parlamentares, de acordo com o levantamento feito pela ONG Contas Abertas. Ao vivo, a partir de agora, a gente vai ouvir a repórter Patrícia de Paula, que vai contar para a gente e atualizar como está a votação da PEC no plenário da Câmara em Brasília. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Alex. Bom, é isso mesmo. Aí a discussão sobre o projeto de reforma promete entrar na madrugada inteira, viu, Alex? E mais nesta tarde teve uma reunião com líderes para amenizar aí as regras de aposentadoria dos policiais que recebem os seus salários pelo governo federal. Bom, os que já estão na carreira vão ter idade mínima de 53 anos, mas pagando um pedágio de 100%. Ou seja, se faltar um ano para completar o tempo, o policial trabalhará dois anos. Aqueles que entrar na carreira após a aprovação desse projeto vão ter aí a idade mínima de 55 anos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Olha, a posição até está tentando aí obstruir tudo isso, toda essa votação. Mas o governo já conseguiu 308 votos, o que já é o necessário para a aprovação do texto. Volto aí com você no estúdio, Alex. Obrigado, Patrícia, pelas informações. E no próximo bloco a gente fala sobre coisa boa, sobre pizza. Hoje é o dia dela e você vai conferir uma reportagem sobre esse alimento famoso no mundo inteiro que parece ficar a cada dia mais interessante. É daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí